repleto de oportunidades, bora! Estou me perguntando, não se toma no jejum, quebra o jejum, toma um café normal, sem adoçar, esse é o café do jejum, esse é um café modinha, esse é um café pra sempre, café no jejum é café puro, sem adoçante, sem açúcar e sem nada extra, combinado? Então não tenha mais dúvidas, café, chá e água, o resto não serve no jejum. O personal me detonando com as bolas medicinais, querobel e um colchão, treinando de funcional, queimando solto. Se tem um treino que eu não consigo fazer nada depois é esse, o funcional. Eu posso jogar um tênis, descanso, faço um ferro ou o contrário, mas o circuito funcional que esse cara monta, tem um recrutamento tão grande do corpo, que ao final de uma hora não dá pra fazer nada, nem um ombrinho dá pra fazer. Vivo o seu. Bom, professor, você fala, eu executo. Feito, cumprido, bem realizado, como o Lulu diria, satisfatório. São tantas solicitações, eu vou colocar aqui pra você o contato, pra fazer sua consulta online, caso seja o seu desejo. Valeu. Gorgonzola, folhas, maçã confitada, azeite, excelente, hein? Ervilha, cogumelo, cebola roxa, berinjela, abobrinha, queijo coalho, dois talinhos medíocres de mandioca, vou reivindicar mais. Cebola, já falei? É, já falei. E frangão. E aí